Atualização, enquete UOL, a Fazenda 14, quem você quer que fique no reality, primeira roça, as opções, Bruno Tálamo, Débora Albuquerque, Thiago Ramos, ver resultado parcial. Atualização realizada a 14 horas, 3 minutos, quinta-feira, 22 de setembro. Resultado parcial, total de 8.615 votos. O primeiro, Thiago Ramos, 42,28%. A segunda, Débora Albuquerque, 40,17%. Terceiro, Bruno Tálamo, 17,55%. A segunda, Débora Albuquerque, 40,17%. 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 A segunda, Débora Albuquerque, 40,17%.